Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre as reações químicas e alguns de seus tipos, mas quando ocorrem reações químicas existem alguns resultados bem interessantes. Imagine o seguinte exemplo, eu tenho um comprimido efervescente de 20 gramas e um copo d'água com 200 mililitros, então se colocarmos o comprimido junto com o copo com água sob uma balança temos 220 gramas. Quando jogo o comprimido na água ele é dissolvido até ficar um pozinho no fundo do copo. Se colocarmos agora o copo com o comprimido dissolvido a balança mostra 210 gramas. Ei, onde foram parar os outros 10 gramas? Tem alguma coisa estranha. É como se tivéssemos duas laranjas de um lado e duas laranjas de outro. E quando colocássemos todas as laranjas juntas tivéssemos 3 laranjas, quando deveríamos ter 4. Calma, é muito simples. Muito tempo atrás, em um país chamado França, um químico chamado Antoine Lavoisier viu em uma de suas pesquisas que quando juntava duas substâncias elas reagiam, mas a soma das massas não parecia correta. A soma das massas dos reagentes era maior do que a soma das massas dos produtos. Lavoisier sabia que nada desaparece e percebeu que um dos produtos da reação era o desprendimento de gás. Ou seja, se eu somar a massa dos reagentes terei exatamente a mesma massa dos produtos. Esta é chamada Lei da Conservação das Massas. Então, podemos concluir que aqueles 10 gramas que estavam faltando são resultado da formação de gás. E esta formação chamamos de Efervescência. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. E aí pessoal, mostra aos pequenos cientistas que estudar ciências pode ser divertido e compartilha este vídeo.